Salve Maria! Hoje nós vamos começar a tratar sobre algumas profecias do profeta Sufonias. Eu não sei se todos já tiveram essa impressão. Antes de uma grande tempestade, em que o céu praticamente despenca, vêm ventos fortíssimos que arrancam árvores, derrubam tudo pela frente, existe uma espécie de calmaria. Essa calmaria é como se fosse uma espécie de vácuo antes da tempestade estourar. Então as folhas, as árvores ficam como que inertes, os pássaros não cantam, os outros animais já ficam intocados e tudo indica que não vai acontecer nada, mas todos percebem, essa calmaria prenuncia que o céu vai despencar sobre nós. É um pouco do que vai acontecer com o profeta Sufonias. Existe uma espécie de calmaria em Jerusalém, em Judá, no seu geral, e essa calmaria se deve, em certa parte, por alianças políticas e uma série de coisas que estavam acontecendo. Mas no fundo, essas pessoas estavam com o coração longe de Deus. O que vai acontecer? O céu vai despencar sobre essas pessoas, mas não é um céu físico. Nós não estamos falando de uma chuva, somente de uma ventania, de um furacão, mas é a própria ira de Deus que vai despencar sobre esses habitantes de Jerusalém. Isso quem diz é o profeta Sufonias. Então vamos acompanhar as palavras do próprio profeta para nós termos ideia do que vai acontecer. Ele vai anunciar esse dia. É fortíssimo. Por que o profeta, ele anuncia que os habitantes de Jerusalém, os habitantes de Judá, vão receber esse castigo? Por que Deus está falando através do profeta, anunciando um castigo dessa proporção? O que foi que eles fizeram? Qual é o pecado que eles cometeram? Qual é a ofensa a Deus que eles fizeram para merecer, para receber este castigo? É o que o profeta continua na sequência. Acompanhemos sempre com muita atenção as palavras de Sufonias, pois são carregadas de significado. Nessas poucas palavras, o profeta Sufonias nos revela várias coisas que estavam acontecendo em Jerusalém. Primeira delas, Baal está reinando. Baal, que é um Deus falso, Baal, que não é Deus, ele está sendo adorado em Jerusalém. Ele está sendo adorado em Judá. E com isso, esse resto, Deus vai eliminar. Mas é só isso? Não. Ele, o profeta Sufonias, ainda nos indica com essas profecias que ele fez, que existem sacerdotes de Baal, ou seja, sacerdotes falsos, infiltrados entre os verdadeiros sacerdotes do templo de Jerusalém. Então, está havendo uma espécie de adoração que tem, ao mesmo tempo, sacerdotes de Baal e os verdadeiros sacerdotes. E estão juntando essas duas coisas, ou seja, a verdade e erro, para ver se o que sai. Não vai sair a verdade, é óbvio. Se junta a verdade e o erro, não sai uma meia-verdade. Sai um outro tipo de erro. E é isso que está denunciando o profeta Sufonias. Mas é só isso? Não. Aqueles que se ajoelham nos terraços para adorar os astros. Adoram o sol, a lua, as estrelas. Adoram todas as criaturas de Deus. E esquece de quem foi que as criou. Esquecem de seu próprio Criador. Esquece que muito mais do que um sol que ilumina a face da terra, é nosso Senhor Jesus Cristo. É o sol de justiça, aquele que ilumina todas as almas, aquele que dá existência ao próprio sol físico. E a tendência nossa é nos esquecermos do Criador para nos apegarmos às criaturas de Deus. Esse é um grande problema que sempre existiu entre nós, seres humanos. E é só isso? Ainda não. Pessoas que juram pelo Senhor, mas juram por Melcon. Melcon, um Deus amonita, que tem o seu correspondente no vizinho, na nação vizinha, Moabita, que é Moloch. Então, esse Deus, a pessoa jura pelo Deus verdadeiro e jura por um Deus falso. Acende uma vela para Deus e acende uma vela para o demônio. É óbvio que essa atitude não agrada ao Senhor Todo-Poderoso. E ele conclui o que acabamos de ler, dizendo que as pessoas se afastaram do Senhor. Não mais o consultam. Claro que tudo isso vai trazer como consequência a ira de Deus. É terrível, mas é verdade. É o que está denunciando o profeta Sufonias. E mais, agora vem o silêncio. Agora vem essa calmaria, porque Sufonias vai anunciar a tempestade. E veja que forma magnífica ele anuncia essa calmaria. Silêncio diante do Senhor Deus, pois está próximo o dia do Senhor. O Senhor já marcou um sacrifício, já preparou seus convidados. É uma imagem bonita, porque ele está pedindo silêncio. Ele está pedindo que as pessoas não digam nada diante de Deus. Pois ele já marcou um sacrifício e convidou e invitou os convidados. Por quê? Porque no sacrifício as pessoas tinham que estar purificadas. Quem vai participar de um sacrifício deveria fazer uma série de abluções, rituais, uma série de purificações para participar desse culto a Deus, dessa adoração a Deus. E entre outras coisas, ele vai dizer que ele vai fazer um acerto de contas para purificar a humanidade. Um acerto de contas com os chefes e os grandes da corte. Também ele vai usar uma outra expressão muito bonita. Que está na Sagrada Escritura. Os que saltam a soleira da porta são aqueles que praticam extorsões e trapaças. Esses também Deus vai pedir contas de tudo aquilo que eles estão fazendo. Outros ainda são os mercadores e os cambistas. Como eles atuam dentro da verdade, dentro da justiça ou dentro da trapaça. E ainda ele vai dizer aqueles que vivem encharcados de vinho. E vem a expressão do profeta Sofonias. Eles vão dizer como o quê? O Senhor não faz o bem nem o mal. São aquelas pessoas que não acreditam. Não, Deus não vai fazer nada. Tudo isso é conversa. Então, para todas essas pessoas, o profeta Sofonias vai dizer uma palavra. Ouçam. Está próximo o grandioso dia do Senhor. Está próximo e avança com grande rapidez. Um grito. É amargo o dia do Senhor. Aí o valente soluça. E justamente como será esse dia? Esse dia vai ser anunciado e serviu de inspiração para muitas pessoas. Entre outros, Tomás de Celano, amigo e biógrafo de São Francisco de Assis, que no século XIII compôs um hino latino chamado Dies Irae. Dies Ila. E esse hino começa mais ou menos assim. Dia da Ira. Aquele dia em que os séculos se desfarão em cinzas. Mas também esse hino vai servir como inspiração para grandes compositores como Mozart, que utilizará em seu Requiem. Então, esse dia que na liturgia, que a liturgia tomou para falar esse hino, que a liturgia tomou para falar sobre o juízo final, tudo isso foi inspirado nessa profecia de Sofonias. E o que vai dizer Sofonias? Mas como será esse dia que inspirou os poetas, os escritores, os músicos, a própria liturgia católica tomou? Como será esse dia? Acompanhemos. Tudo isso vai acontecer por quê? Porque as pessoas se afastaram de Deus, cometeram a idolatria, juntaram o bem com o mal, a verdade com o erro, e Deus não permitiu. Deus não quis. E Deus mandará um castigo com todas essas características que nós acabamos de ver, acabamos de ouvir. E São Gregório Magno, ele vai interpretar de uma forma muito bonita, de uma forma terrível, mas bela. O que são essas cidades fortificadas, essas torres da muralha? Cidades fortificadas, segundo São Gregório Magno, são as almas que criam sofismas. São as almas que não querem saber da verdade. São aquelas almas que, por mais que se prove por A mais B, o que é correto atuar, agir dessa forma e não daquela, que aquilo outro é pecado, essas pessoas não querem mudar sua opinião. Querem viver no pecado. Para essas pessoas que são como que cidades fortificadas, sua alma cria um escudo contra a verdade de Deus? Cuidado. Virá o dia da ira. E ainda vem a outra, que são torres da muralha. São aquelas almas de São Gregório. São aquelas almas mentirosas. Mentem para si mesmas. Querem levar uma vida dupla. Querem levar uma vida como que agradando a Deus em certos aspectos. E em outros, essas almas querem praticar o pecado, querem cometer o erro. Como que eu estou fazendo uns tantos atos bons, Deus vai levar em consideração no dia do meu juízo. E por isso eu posso levar outros atos maus, que elas por elas, Deus vai acabar me perdoando. O que diz São Gregório Magno? Deus vai destruir os vossos corações. Porque Deus não quer um coração dúbio. Deus não quer uma vida dupla. Deus quer um coração puro, um coração reto, que atue segundo a vontade de Deus. Então, para essas almas que queriam sofismas, e essas almas mentirosas, Deus virá com esse dia de ira. E nós podemos nos perguntar, por que tudo isso? Por que Deus vai agir dessa forma? E o profeta Sofonias vai usar simplesmente essa frase, por que pecaram contra o Senhor? E nós podemos dizer, Deus foi terrível. Só por causa de pecados? Deus vai fazer isso com as pessoas? Deus não deveria fazer o contrário? Deus não deveria apenas perdoar? Por que Ele vai mandar um dia da ira? Um dies ire, dies ire, contra todas essas pessoas que pecam contra Ele? E aqui justamente eu evoco um fato, se quiserem uma história inventada, mas que nos ajudam a entender um pouco do que vai se passar. Se todos os dias nós passássemos por um mesmo caminho, pela mesma rua, e víssemos alguém que desse um tapa num jovem ou numa jovem, todos os dias, chega um momento que a nossa paciência se esgotaria. Não é possível que está sendo agredido este jovem ou esta jovem todos os dias levando uma bofetada? Ou nós tomaríamos uma atitude com nossas próprias mãos, ou chamaríamos um policial, ou alguma coisa nós faríamos para que isso cessasse. Pois bem, cada pecado é como se fosse uma bofetada em Deus, é uma ofensa contra Deus. Todos os dias, Deus recebe bofetadas de várias partes do universo, de várias partes do mundo. Muitas pessoas cometem pecados. E qual é a nossa reação diante dessas bofetadas de Deus? Seria a mesma do que vendo um jovem recebendo uma bofetada física? O pecado é muito mais grave, sendo dirigido ao Criador de todas as pessoas. E ainda eu evoco um segundo exemplo. Quantas vezes nós, missionários, já ouvimos, por que Deus permitiu isso comigo? É uma doença? É a morte de um parente próximo? Por que Deus permite? Deus é tão bom, Deus então agora se tornou ruim, por que permitiu isso? Um mal na minha vida, um sofrimento na minha vida. Será que nós temos a mesma impaciência quando Deus é ofendido? Se não, se nós temos somente impaciência quando se trata dos nossos egoísmos, das nossas vantagenzinhas próprias, cuidado, nós nos encaixamos nos habitantes de Jerusalém, aos quais o profeta Sufonias está prometendo o dia zire, dia zila, aquele dia, dia da ira do Senhor, dia grande e terrível, em que os céus se desfarão como cinzas. Mas, ao mesmo tempo, é um convite. É um convite desse profeta do século VII a que nós não só mudemos a nossa vida, mas transformemos a nossa vida e a nossa vontade e tenhamos a mesma vontade de Deus. vejamos as coisas com os olhos de Deus e não com os olhos do nosso egoísmo. Salve Maria!